Ei, amigo! Se inscreva no nosso canal! Você sabia que eu falo inglês? Um, dois, três, quatro, square! V-V-V-V-V-V-V, square V-V-V-V-V, square And right up here I see a circle Round, 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 circle, circle V-V-V-V-V, circle V-V-V-V-V, circle My heart is beating right inside me Dum-dum, 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 heart, heart B-B-B-B-B-IKINAMOLE attitude paragrage ни irreversible tri câmbio là рыв hysteria 話 Legenda Adriana Zanotto